E após o Fafloi também, o Felipe Melo deu uma declaração polêmica sobre o time do sistema. Veja aí em direta do jogador do Fluminense sobre o Flamengo. E o assunto da semana foi o Fluminense não ganha clássico. Vem o jogo mais importante, o Flamengo, pela de novo. Como é que fica a cabeça do jogador nesse momento? A gente não pode deixar coisas do externo contaminar o interno, né? Quando outras equipes ganharam essa competição, que de fato é muito importante, Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado, principalmente por parte da imprensa, né? E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe sacar a puça servir pra quem achar que serva problema, eu não tô falando em nenhum clube, é tudo mais bonito, tudo melhor, né? Nós temos que entender que enfrentamos uma equipe que é sempre muito difícil, né? É um clássico. E quais são as circunstâncias de um lugar clássico? Em meio ao quê? Tivemos que abrir mão de certas coisas pra conquista maior, que era Libertadores, né? Então você só tem que entender um pouquinho e não deixar se contaminar por alguma parte da mídia que é contaminada e faz de tudo pra contaminar. É possível virar? Bom, eu acho que no Carioca passado nós metemos quatro, né? No segundo jogo. E saímos perdendo o primeiro de 2 a 0, né? Difícil, muito difícil, mas nesse momento é trabalhar em silêncio. Obrigada. Guia. E aí E aí